Muito no começo do segundo tempo, isso sim é uma coisa que incomoda a gente, porque a gente volta para o segundo tempo alertando justamente disso e acaba tomando gol com menos de 30 segundos. E aí o comportamento da equipe fica um pouco mais alterado. E normalmente quando você começa a correr mais de forma errada, é onde você começa a sentir um pouco mais de desgaste. E primeiro que é natural que também em determinados momentos o cansaço vai batendo. Nós temos esses jogadores que estão iniciando os jogos consecutivos, já o quarto ou quinto jogo que a gente joga com praticamente o mesmo time. E isso vai fazendo, são um intervalo de três dias, três dias, quatro dias, isso vai fazendo com que os atletas sintam um pouco mais de cansaço. Mas muitos subiram a intensidade no segundo tempo. Mauro Santana, canal do Mauro Santana, boa noite. Hoje o banco tinha três zagueiros, três volantes e apenas um muniz de atacante. Por que esta composição da relação de suplentes? Bom, eu trouxe todo mundo que eu tinha disponível para o jogo. Acho que não ficou ninguém fora da lista que eu tinha. Tem mais três jogadores de frente que estão na seleção do Uruguai, na seleção brasileira, dois deles. Além do Isla, que é um jogador de defesa de lado, na seleção chilena. Mas do que eu trabalhei a semana toda, tinha o Max ainda, que era uma opção, que vem entrando nessa posição. Tenho treinado o Thiago Maia para tentar jogar pelo lado direito. Mas assim, eu trouxe todos que eu tinha disponíveis para o jogo de hoje. Esse é todo mundo que tinha. Fred Uber, Gé, boa noite. Michael tem tido a sequência que tanto desejava, mas oscila bastante e muitas vezes faz escolhas erradas na execução das jogadas. Qual sua avaliação sobre o papel dele no time? Olha, o Michael é um jogador que colabora muito na recomposição. É um jogador que foi... O Flamengo investiu bastante dinheiro no Michael quando o trouxe. deve ter visto coisas boas no Michael. E nós estamos tentando colocá-lo para jogar, ganhar confiança, ter essa decisão de um contra um no final, que é o ponto forte dele, justamente, é quando ele sai no mano a mano contra o lateral, ou no caso hoje, muitas vezes, contra o terceiro zagueiro do Fortaleza. A tomada de decisão dele é algo que precisa ser melhorado. Mas ele tem colaborado bastante. Eu sei que talvez hoje as pessoas, e até eu pensei em determinado momento, em entrar, por exemplo, com Pedro e Muniz, eu acho que seria uma das possibilidades, e botar Bruno Henrique para fazer a função do Michael. Por exemplo, era uma única possibilidade que teria, uma única variação. Mas eu fico feliz em ter escolhido o Bruno Henrique para estar perto do gol, porque foi ele que fez os dois gols. Se ele estivesse acompanhando o lateral até lá embaixo, com certeza ele não estaria naquele momento para fazer o gol aonde ele se encontrou. E Muniz e Pedro são ótimos jogadores, são noves. Eles não têm a velocidade como tem o Bruno Henrique para puxar os contra-ataques. Então, assim, eu preferi usar o Michael para acompanhar o corredor, colaborar na recomposição, e ter o Bruno Henrique, que é um jogador fundamental e que sempre costumou jogar por dentro, quando jogava muito com o Gabriel, sempre por dentro, mais próximo do gol. Fico feliz da escolha, sido feita, e ele ter conseguido fazer esses dois gols. A partir do momento que o Pedro cansou, ele já vinha com Covid, vinha algum tempo parado, aí nós resolvemos colocar o Muniz para fazer essa parceria com o Bruno Henrique. Letícia Marques, coluna do Flá. Boa noite, Rogério Senne. Desde que o Flamengo passou a ter desfalques por conta da Copa América e eliminatórias, Bruno Henrique passou a atuar mais centralizado e subiu a média de gols. Quando os atletas retornarem, esse posicionamento deve ser mantido ou alterado? Aí é algo que nós vamos estudar, vamos ver também como cada um retorna, né? Lembrando que o Arrascaíta também teve Covid, perda de peso, vamos ver como volta o Gabriel, como volta o Everton da seleção, mas ainda nós temos uma batalha muito grande, ainda nós temos acho que 4 ou 5 jogos para fazer, se tudo correndo ou mal, que o Brasil chega à final, né? Nós temos ainda 4 ou 5 jogos para fazer sem esses jogadores, né? E as alternativas, elas são pequenas para fazer as trocas, né? Nós não temos muitas alternativas hoje sem Gabriel, sem Arrascaíta e sem Everton Ribeiro para fazer trocas no setor ofensivo. Eu gosto muito do Bruno Henrique por dentro, acho que ele se destaca muito quando ele joga por dentro, não só pelos dois gols de hoje, como outros gols que ele já fez nesse período em que ele, eu acho que até chama mais a responsabilidade para si, né? Gosto muito da função que ele vem executando no momento. Pedro Henrique Torre, ESPN, boa noite Rogério. O gol sofrido hoje foi com 15 segundos do segundo tempo e parece ter condicionado bastante o andamento da partida. Como tentar resolver essa questão para o futuro? Seria desconcentração pela vantagem? Olha, eu acho que não, porque a gente, na entrada do túnel, nós nos reunimos, atenção no começo do segundo tempo. Então, assim, eu não tenho uma lógica para te explicar. Nós, talvez, possa ser uma perda de foco momentânea no começo do segundo tempo. E aí acontece o gol e eu acho que o gol influenciou diretamente no rendimento da equipe logo naqueles primeiros minutos, principalmente pós o gol. Depois nós tivemos as nossas oportunidades de fazer, aliás, bem claras, né? Com o Gerson, com o Bruno Henrique, bola na trave. Depois, no rebote, Mateuzinho chutando a bola, o zagueiro tirando em cima da linha. Mas foi um jogo muito físico, muito pesado. O gramado dificulta você ter bastante o controle do jogo. Mas, mesmo assim, foi como no jogo passaram contra o Bragantino. Nós criamos o dobro de oportunidades que o adversário, se nós tivéssemos feito o terceiro gol antes. Mas, com relação ao gol sofrido, é algo que nós temos que estar mais atentos nos inícios de segundo tempo. Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Rogério. Parabéns pela vitória. Qual a importância da volta do Thiago Maia em meio à saída do Gerson? Muito importante, na minha concepção, na minha cabeça, é um jogador que eu vejo não para fazer a função do Gerson, porque, como o Gerson, ninguém se posiciona no campo, ninguém joga tão bem de costas para o adversário, protegendo essa bola, girando, levando a bola à frente. Ele é um jogador diferenciado. Mas o Thiago foi um jogador que a diretoria também insistiu, depois da sua lesão, para ficar aqui no Flamengo. E eu queria ter colocado o Thiago Maia hoje. Mas o jogo, a lesão dele não é uma lesão simples, é uma lesão complexa. Ele vem treinando bem, vem treinando bem. Mas, num jogo tão disputado, tão físico mesmo, foi esse jogo na fase final, eu achei melhor preservar para uma próxima oportunidade. Eu tenho mais dois, três dias de treinamento para aquele... Mas eu conto muito com o Thiago. É um jogador que eu tenho como opção para usar nessa posição ou na função que o Gerson, infelizmente, nos deixa hoje. Então, eu confio muito, acredito muito nele. Mas, assim, as pessoas têm que ter um pouco de calma, porque não é uma lesão simples que ele sofreu. Não é uma coisa que você coloca o jogador dentro de campo e você não corre risco nenhum. Então, ele tem ainda que pegar esse ritmo de jogo. Hoje, pelo jeito que se desenhou a partida, eu não achei que era o momento ideal para colocá-lo no campo de jogo. Bruno Cortes, Grupo Globo. Rogério, qual foi a importância do Gerson nesse período em que você esteve à frente do time? Ele é um jogador diferenciado, uma pessoa também muito querida por todos. Acho que todos têm vídeo às homenagens que o clube fez, que os atletas fizeram, que o torcedor fez hoje aqui na equibancada. Ele é um cara nota 10, fácil de se lidar no dia a dia, talentosíssimo, vai fazer muita falta para a gente. Vai pesar muito, porque agora, além dos quatro desfalques, nós também temos a saída do Gerson para esses próximos quatro, cinco jogos e a não volta desses outros jogadores. Então, nós vamos ter que encontrar alguma solução de maneira parecida ou pouca coisa diferente para tentar minimizar essa ausência que é muito significativa para a gente. Rafael Melo, canal Rafla Melo. CN, Pedro demonstrou uma grande insatisfação ao ser substituído. Qual a sua opinião sobre a atitude do jogador? Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também... E não é muito da característica do Pedro. Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez dois gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção, estar no Flamengo, jogando pelo Flamengo, sair no jogo. Eu achei que era o momento de tirá-lo, colocar o Muniz com mais energia, né? Até porque o Muniz vem treinando também há mais tempo. Mas não deixa de ser um grande jogador, não deixa de ser um menino nota 10, que teve, acho que, uma atitude que não é condizente com o que eu conheço do Pedro. Guilherme Gordo, Rádio Bangu FM. Sene, boa noite. Com a saída de Gerson, você pensa em colocar o William Arão como volante ou ainda pensa em improvisar o jogador como zagueiro? Ah, eu não acredito que o William Arão seja mais um improviso como zagueiro, porque ele tem uma sequência. Aliás, ele é o jogador com mais minutagem do Flamengo no ano e a maior minutagem dele é jogando como zagueiro. Mas não deixa de ser uma possibilidade, não deixa de ser uma possibilidade também poder trazê-lo. Agora, o Arão não é mais um improviso de zagueiro, né? Normalmente, quando a gente passa zerado, o William Arão é muito elogiado como zagueiro. Quando você sofre um gol, o William Arão parece ser um jogador improvisado na zaga, né? Então, assim, as coisas são analisadas muito de acordo com o zero no placar ou não. Mas você perguntou do William Arão fazer a função do Gerson? Isso é impossível. Não tem... São características distintas, né? Talvez de colocar ele como primeiro, passar Diego para frente, aí talvez possa até haver alguma possibilidade. Mas nós vamos estudar agora, esses três próximos dias, para ver qual a melhor maneira de escalar a equipe para o jogo contra a Juventude. Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Sene, boa noite. O que você esperava do Michael em campo na partida de hoje? Ele conseguiu entregar o que você pediu para ele? Olha, eu sempre espero o comprometimento do jogador. Eu acho que ele foi comprometido durante o jogo. Eu repito, eu acho... Eu trabalho todos os dias para isso. Elogio ele durante o jogo, incentivo ele durante o jogo, porque eu acho que ele precisa disso. Ele não tomou algumas boas decisões no terço final do campo, na hora de escolher um bom passe, um bom drible, uma finalização. Mas eu não conheço outro jeito de tentar melhorá-lo, que não seja, nesse momento que nós estamos, dar uma oportunidade para ele jogar. Então, assim, ele é um jogador rápido, um jogador que preocupa a equipe adversária, tem uma recomposição boa para ajudar. Repito, se eu tivesse colocado o Bruno Henrique, era a única opção que eu tinha, jogar com dois noves e colocar o Bruno Henrique do lado. Nós teríamos afastado o Bruno Henrique da área, colocado ele para fazer corredor. O nosso, talvez, principal jogador hoje, que é o jogador que tem essa velocidade, sai na frente do gol, eu poderia ter feito essa alternativa. Achei melhor colocar o Michael para fazer esse corredor, deixando o Bruno Henrique próximo ao gol. O Bruno Henrique fez dois gols. Eu acho que, assim, a escolha, ao menos olhando de maneira rápida e imediata, foi uma escolha bem feita. Gustavo, o canal Gustavo Henrique dando choque. Sene, você vem conversando sobre reforços com a diretoria? Faz tempo, a gente sempre conversa. O clube, alguns meses atrás, passava por um momento muito, não digo delicado, mas sem, acho que a condição, sem o poder aquisitivo para ter novos jogadores. Nós passamos alguns nomes, eles estão estudando, estão tentando. Sei que a janela volta agora, no dia 1º de agosto. Infelizmente, durante esse período, agora que é o período que a gente mais precisava, nós não tivemos a condição de trazer nenhum jogador para que a gente tivesse mais opções, como foi falado, né? Três zagueiros, três volantes e só um atacante no banco. Então, nós estamos tentando, né? Os jogadores também estão se sacrificando muito de frente, porque eles começam o jogo praticamente os mesmos jogadores. Porque eu tenho mais os garotos da base para fazer as substituições, e às vezes eles não estão prontos ainda. Jogadores de 18 anos, como o Rian, como o Vettel, que a gente está trazendo para treinar, para tentar ganhar um pouco de experiência, para um jogo onde estiver um pouco mais folgado, como foi o jogo do Curitiba, poder colocar esses garotos dentro do campo, né? Mas eu sempre converso com o Marcos, com o Bruno. Não são muitos. Eu acho que nós precisamos de um bom jogador, dois bons jogadores no máximo, para tentar, junto com o elenco que a gente tem, quando está na sua totalidade é muito forte, para fazer o Flamengo competitivo em duas ou as três competições para a gente tentar brigar. Última pergunta do Gilmar Machado, Opinião Play. Para qual setor do campo você pediu ou pediria reforços à diretoria? Eu passo diretamente para eles. Eu acho que eles ficam mais confortáveis em falar. Eu já fiz as minhas observações sobre o elenco, que eu penso, que eu acho, aonde na ausência de determinado jogador, aonde falta um jogador para a gente, né? E passo para eles. Eu acho que fica melhor dessa maneira. Obrigada, Rogério. Boa noite para você. Fim da coletiva.